Agora que já sabes como criar folhas de cálculo, vamos começar a identificar alguns conceitos. As folhas de cálculo são grelhas enormes que podem, no limite, não ter limite máximo de colunas e linhas. Vamos então começar por dar nome aos conceitos. Todos os campos que estão identificados com A, B, C, D e daí por diante, são as colunas. Todos os campos que estão identificados com um número, são as linhas. Separa que eu estou a tocar no número da linha ou na letra da coluna e com isso consigo ver as linhas e as colunas. Para que isto serve? Para ser fácil de localizar uma célula através das coordenadas linha e coluna. Repara também que ao tocar numa célula, no topo do ecrã, aparecem as opções de formatação. Embaixo, aparece a opção de introduzir texto ou fórmula, onde podes escrever texto e depois tocar aqui no visto para aceitar. E onde podes escrever números e tocar no visto para aceitar. As fórmulas serão outro capítulo. Tendo texto e números na folha de cálculo, podes desde já começar a modificar alguns parâmetros. Podes alterar o tamanho da letra. Podes colocar negrito, itálico, azurado e alterar a cor da letra. Podes também definir como é que o conteúdo da célula vai estar. Será à esquerda, ao centro ou à direita. Podes também definir qual será o alinhamento vertical da célula. Se para baixo, no meio ou para cima. Isto nota-se melhor se eu tocar aqui no limite das células e arrastar para aumentar o tamanho da célula. Vou agora alterar para o meio. E já verás como é que fica. Se tivermos um texto que ocupa mais do que o espaço da célula, podemos clicar na opção moldar o texto. Neste caso, não se ajusta. Podemos também definir qual será a cor de preenchimento de cada célula. Podemos também definir quais são os limites de uma célula ou de várias células. Eu posso tocar nas várias células, arrastar e aqui escolher os seus limites. Bem como a cor para os mesmos. Às vezes, estamos a trabalhar e precisamos de colocar linhas. Então, nesse caso, tocamos na linha onde queremos inserir e escolhemos a opção inserir linha. O mesmo se passa para as colunas. Mais opções de formatação. Se tocar no ícone do A, eu consigo aceder às opções que já conheces. Grito, itálico, sublinhado, azurado. Quer para o texto, quer para a célula. Ou podes configurar toda a folha de cálculo com um estilo de formatação. Ou podes alterar célula a célula. Tocando no botão mais, temos as opções de inserir ligações, gráficos e imagens. Mas isso ficará para o outro vídeo.